Alguns livros eu selecionei pra ler no ano passado, fiz programação pra leitura, agora li tantas páginas por dia e não fiz, tá? Só fiquei na promessa mesmo, não coloquei em prática e vou mostrar pra vocês quais são esses livros. Não são muitos, são livros que eu estou ainda lendo, um pouquinho por vez. Na verdade eu estou num momento assim que estou bem parada na minha leitura mesmo, eu estou estudando, eu tenho que voltar a ler, eu tenho que sair um pouquinho do celular, eu tenho que sair um pouquinho dos meus joguinhos, dos meus aplicativos, e eu tenho que voltar a leitura porque está fazendo falta. Então o que eu comecei e não concluí no ano passado? A primeira obra que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui. Na verdade, Sagarana de João Guimarães Rosa eu não comecei no ano passado, tá? Faz mais tempo que eu estou lendo. Bom, quem conhece um pouquinho de João Guimarães Rosa sabe que não é muito fácil compreender o que ele escreve. E parte da mágica, da genialidade dele está justamente nisso. Quem vai ler João Guimarães Rosa sabe que não é uma leitura que você faça correndo. E se você fizer correndo, você vai perder muita coisa, porque muito do que ele faz, muito do que o torna especial está nesse trato com a linguagem, né? No regionalismo, no neologismo, então vale muito a pena uma leitura pausada, uma leitura um pouco mais calma, por isso que eu não tenho pressa, faz tempo que eu estou lendo. Estou na página, avancei, estou mais, acho que mais do que a metade, estou na página 175. Essa edição aqui, ela tem 323, 324 páginas. Acredito que esse ano eu termine, ele é um livro de contos, para quem não conhece. E assim, os contos são magníficos. Eu que vim da roça, não é no mesmo contexto do João Guimarães Rosa, né? Mas o meu contexto também é um contexto de interior. Então, quando eu leio contos aqui que tratam da lida dos bichos, né? Os animais, isso me provoca, sim, um saudosismo, uma coisa lá da minha infância, coisas que eu nem lembro completamente, porque eu era muito pequena, mas que fica na nossa memória, lá no fundo, no nosso inconsciente. Então, quando eu faço a leitura desse tipo de texto, ele me provoca, sim, uma sensação, uma sensação realmente de saudade, de querer voltar às raízes. Eu tenho certeza que quando a minha mãe fizer a leitura desse texto, que eu vou passar para ela, ela vai ter a mesma sensação. E a compreensão da minha mãe vai ser muito melhor do que a minha, porque com certeza a leitura dela vai ser mais fluida, uma vez que ela conhece muitos termos aqui que envolvem, até mesmo envolvem os bichos, que eu não conheço. Então, Sagarana é um dos meus objetivos, vou concluir sim. É muito bom, quem não conhece a escrita de João Guimarães Rosa e pretende conhecer, lembre-se, não é uma leitura para você ler correndo, é uma leitura para você ler com calma, aproveitando cada página de escrita aqui, tentando entender, compreender, visualizar tudo o que ele constrói aqui por meio da linguagem, tá? Essa é a primeira leitura, vou colocar aqui, que eu não concluí em 2021. João Guimarães Rosa. A segunda leitura, ele está aqui sem o encaixe da capa, né? Mas esse livro aqui é a biografia do Leonardo da Vinci. É por isso que eu não gosto de livro que vem com esse encaixe solto, é linda essa edição, maravilhosa. Porém, eu tiro para não estragar e eu acabo colocando em algum lugar que acaba, inclusive, estragando, amassando esse papel que a gente tira daqui. O livro em si é muito bem diagramado, né? É muito bonito, tem aqui imagens das obras, das pinturas e esculturas que são mencionadas aqui. É legal, é uma biografia, assim. Eu não sou muito empolgada com biografia, mas eu acho importante ler biografia porque eu acho que a gente aprende muita coisa sobre as obras que a gente lê por meio da biografia desses artistas, né? Desses escritores, desses... No caso aqui, o Leonardo da Vinci, não sei nem como enquadrá-lo, né? Porque ele produzia tanta coisa, é difícil falar o que ele não produzia, né? E é interessante que eu estou aqui na página... Tem seiscentas e poucas páginas. Eu estou na página 213. E esse é um livro que eu tinha programado ler cinco páginas por dia e tal. Ah, gente, é que besteira. A gente faz as programações e a gente não vai cumprir. Quer dizer, eu pelo menos não consigo cumprir. Não dá, não tem condições. É legal você ter uma meta. Ah, eu vou ler tantas páginas por dia. É legal, sim. Porém, depois, quando a gente não consegue cumprir, como o meu caso, fica aquela sensação de derrota. Era pra eu ter lido. Não li. Li bastante, mas não li o suficiente. E quero concluir esse ano, saber, então, conhecer um pouco mais sobre o Leonardo da Vinci. Esse cara que já, com essas duzentas e poucas páginas, posso dizer que, assim, tem uma nova visão sobre o Leonardo da Vinci. Que cara genial, realmente. Mas, ao mesmo tempo, Leonardo da Vinci é gente como a gente, digamos assim, né? Ele inicia coisas e não termina. Ele ambiciona coisas que não vão dar certo. Então, tem várias coisas aqui sobre a vida dele, sobre o que ele era, sobre a família dele, sobre o lugar de onde ele veio. Sobre os projetos de vida dele, que são muito interessantes de saber. Vale muito a pena essa leitura. Quem gosta de biografia, quem se interessa pelo assunto, eu acho que ele agrega muita informação, muito conteúdo pra nossa vida, sim, tá? Então, fica aqui, Leonardo da Vinci. Ainda vou concluir esse ano. Outro livro, gente. Ai, quando eu li, assim, ele tem 160 páginas, mais ou menos. E quando eu li, eu li, assim, duas pegadas que eu li no livro, eu li até a página 89. E eu fiquei extasiada. Eu falei, meu Deus, que livro é esse? Ele parece um soco na boca do estômago. E eu achei que eu já tinha lido quando eu peguei a primeira vez. Depois eu vi que era impossível eu ter lido esse livro e não me lembrar dele. Porque eu sou o tipo de pessoa que vai na biblioteca e leva o mesmo livro pra casa. Livro que você já leu há muito tempo. Eu faço isso, gente. Livro, na época em que a gente pegava filme também pra assistir, eu era aquela pessoa que ia pegar lá o filme que eu já tinha assistido sem perceber. Achando que eu não tinha assistido ainda. Ainda sou, tá? Quando eu vou, às vezes eu gravo um filme na televisão e depois eu vou ver que eu já ou o meu marido vem e fala, você já assistiu esse filme? Você não lembra? Eu não lembro, gente. Eu falo que eu tenho problema de memória. E pra livro também faço isso. Eu achei que eu tinha lido A Paixão Segundo G.H. da Clarice Lispector, mas eu não tinha, porque senão eu me lembraria. Como disse um amigo meu, você teria se lembrado. O que foi o nosso desse livro? Como eu falei, eu fiquei extasiada. Só que eu não peguei mais. Eu acredito que esse tipo de leitura aqui não seja uma leitura que você deva ler a qualquer momento. Pelo menos eu tive esse entendimento e não tratei essa leitura como imposição. Eu sinto que eu preciso estar preparada psicologicamente pra dar continuidade a esse texto. Nem todo mundo vai gostar desse texto aqui. Ele não é um texto simples em relação a conteúdo. Ele é extremamente complexo. Ao mesmo tempo que ele relata uma situação simples, cotidiana, digamos assim, uma mulher que faz observações sobre a sua casa, sobre a saída de uma empregada, enfim. Ao mesmo tempo tudo aquilo que ela fala e todas as reflexões que ela faz mexem muito com o nosso íntimo. E se você não tiver naquele momento psicologicamente preparada pra ele, talvez você vá fazer uma leitura superficial e você vai terminar esse livro aqui e vai falar pra quê? Não entendi nada, não tem sentido. Então eu acredito mesmo que esse é o tipo de livro que você tem que estar num momento em que você tá buscando uma reflexão, você tá buscando se entender, refletir questões interiores suas, que são refletidas por meio do que ela fala aqui. É complicado expressar o que a gente sente ao fazer essa leitura. Então o único conselho que eu deixo é o seguinte, não faça a leitura de Paixão Segundo GH se você não estiver preparado pra fazer uma leitura calma, uma leitura que busca o que está entre linhas, que busca o que está por trás daquilo, se você não está preparado pra correlacionar o que ela diz aqui com a sua própria vida, tá? Senão ele vai virar um livro sem sentido pra você. Embora eu esteja na página 89, né, mais da metade do livro, mas ainda não terminei de ler, eu posso dizer que não, não é um livro que alguém possa dizer que é ruim de forma alguma. Se você lê e não gostar, é porque naquele momento você não estava preparado pra ele. Volte mais tarde, volte anos depois e faça leitura, assim como eu, depois que conclui, vou concluir em 2022, vou voltar daqui, sei lá, uns 10 anos se eu estiver viva, e vou fazer novamente a leitura, porque é um livro que dá pra sempre extrair coisas novas e reflexões novas do que está escrito aqui. Clarice Lispector, né? Então fica aqui a Clarice. E por conta disso, gente, eu vou pegar mais um livro da Clarice que eu li tão pouquinho, mais tão pouquinho, que eu colocaria aqui como um livro que eu comecei e não terminei. Eu diria que é um livro que eu planejei na minha cabeça, eu queria fazer a leitura, um livro de contos da Clarice, porém eu acabei não cumprindo com o meu objetivo, que também era ler um conto, eu não lembro mais, eu tinha isso mentalmente, né? Só pra mim eu tinha criado que eu ia ler, sei lá, um conto por semana, um conto por dia. Olha que coisa mais linda esse livro, gente. É disso que eu tô falando quando eu falei da biografia, ó. Esses livros, eles vêm com esse encarte aqui solto, acho que é encarte que chama. E daí eu tiro quando eu tô fazendo a leitura pra não estragar. E eu tiro e guardo, mas por vezes eu guardo tão bem guardado que eu não acho mais, ou guardo tão bem guardado que às vezes eu acabo nesse guardar misturando com outras coisas e acabo estragando de qualquer jeito, né? Então eu preferia que fosse a própria capa, assim, fica mais conservado. E é lindo, né? É um baita livro, todos os contos, Clarice Lispector. Então esse é um livro que eu tinha me programado pra fazer a sua leitura, porém, eu não coloquei em prática. Mas quero colocar esse ano. Eu quero ler mais, Clarice. Eu quero usar alguns textos da Clarice pra levar pros meus alunos em sala de aula. E eu acho que por meio dos contos, os contos serão mais acessíveis, serão a porta de entrada pra esse aluno, se gostar, né? Ele procurar mais literatura da Clarice Lispector. Então ele entra aqui como livro que sim, eu iniciei, mas ele tampouco. Porém, ele era um projeto que eu idealizei e não coloquei em prática, tá? Vou colocar aqui. Outro livro que eu idealizei fazer a leitura e não coloquei em prática é uma lacuna de formação que se chama Quincas Borba, do Machado de Assis. Eu até comecei, mas eu li muito pouco também. E eu não levei pra frente. E eu quero esse ano concluir. Então eu nunca... Eu sempre procuro falar nas minhas aulas sobre livros que eu tenha lido, né? E porque a gente não dá conta de ler tudo, então eu seleciono normalmente o que eu tenho leitura pra fazer uma explicação com maior autoridade, não apenas com base em análises de alguma coisa que eu tenha lido por aí ou no próprio livro didático. Então esse livro eu sempre mencionava, porém eu nunca me aprofundava, então eu acho que chegou a hora de eu... Enfim, fechar essa lacuna. Pelo menos desse livro, nesse ano, eu quero garantir que seja feito, tá? Quincas Borba, Machado de Assis. Outro livro que eu uso muito em minhas aulas e que eu super recomendo e que eu comecei e parei é o 1808, do Laurentino Gomes. Ele tem outros livros que tratam da história do Brasil e que eu recomendo. Pode observar que tá cheio, assim, de anotações aqui. Eu não li tudo, eu tô na página... 123, ele tem aqui quantas páginas? Aqui, 360, mais ou menos. É um livro muito gostoso de se ler. Eu não terminei, gente, por outros motivos, não porque o livro seja ruim. Mas um dos principais motivos é que eu tô um pouco cansada desse tema. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas parece... A impressão que eu tenho é que eu já... Eu não li o suficiente, porque a gente nunca leu o suficiente sobre a história do Brasil, sobre a escravidão. Eu acho que são informações que a gente sempre precisa estar renovando na nossa mente, né? Aprendendo. Porém, eu cansei um pouco. Eu cansei um pouco do tema. Eu acho que eu andei engatando um livro atrás do outro sobre a mesma temática. E isso me deixou um pouco... Pouco incentivada a continuar a leitura. Mas eu tenho memória fresquinha no sentido de que é um livro muito gostoso de se ler. O que ele te ensina ali... É muito interessante saber que aquilo aconteceu. E isso, gente, ó... Ensino médio. Pode ler, Laurentino, como vocês vão amar. Amar. Vocês vão aprender muita coisa com esse tipo de livro aqui. E lembro também, vou colocar aqui pra vocês verem, do livro Boa Aventura, que foi o que abriu as portas pra esse tipo de literatura pra mim. Um dia, eu pretendo realmente dar conta de todos esses livros, porque são assuntos que me interessam, embora eu esteja cansada apenas num momento. É que é muito interessante. Interessante, gente. Eu não vou ler trechos aqui pra vocês, mas aqui meu livro é todo marcado, eu uso marca-texto, eu compro o livro porque eu quero usar marca-texto, eu quero fazer anotações, eu acho que isso faz parte da experiência de leitura. Livro não é pra ficar ali na estante, ali, perfeitinho. É pra você fazer anotações, é pra você riscar, e como a gente não pode fazer isso com o livro dos outros, não façam isso com o livro dos outros, a gente compra e faz com o nosso próprio livro. E se o seu coração permitir, um dia você faz doação desse livro, o meu coração ainda não permite, eu só faço doação de livros que são repetidos. Então, por enquanto, eu sou muito egoísta nesse quesito, mas um dia alguém vai herdar os meus livros, né? Então, vai herdar com as minhas anotações, com a minha experiência de leitura junto. E o último livro que eu comecei e não concluí, mas é esse que eu tô agarradinha no momento, também é uma temática relacionada à escravidão, que é um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves. Gente, esse livro aqui, pra quem nunca leu nada sobre a escravidão, olha, com certeza vai ser um soco no estômago desde o início, que a narrativa é muito, muito forte. Mas se ela é... Às vezes a pessoa se pergunta, mas se é uma narrativa assim, tão boa, por que que você parou? Bom, o livro tem praticamente mil páginas, né? Não calha maço. Eu tô na página, deixa eu olhar aqui, 289. Por que que eu parei? O tema, gente, o tema parece, às vezes, que eu estou lendo isso aqui, parece que eu estou lendo o que eu já li em outros momentos, então ele acaba não me instigando. Mas pra quem não tem muita leitura relacionada a isso, eu te garanto que você vai ficar impactado. Eu tô na página 289 e são situações e situações que mexem com o nosso íntimo, nos fazem compreender muito mais o que foi a escravidão no Brasil, porque essa história dessa mulher aqui, é a história de uma mulher, né? que eu não mencionei isso, ela é a protagonista, ela acontece aqui no Brasil, ela vem, né? Trazem, sequestram, é um sequestro, né? Trazem ela da África, ela e a sua irmã gêmea e a sua avó, e ela, das três, ela é a única que sobrevive e vem aqui pro Brasil ser escravizada, como tantos outros, e aqui a gente conhece a história dela como uma pessoa que é estuprada, uma pessoa que, psicologicamente é massacrada, que tem que se virar, que tem que ganhar vida, que sonha em comprar a sua liberdade e que tem que conviver nesse contexto extremamente real que foi a época da escravidão no Brasil, tá? Então, vou deixar aqui e super recomendo esse livro pra vocês mesmo, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Se eu fosse fuçar nas minhas coisas um pouquinho melhor, eu acho que eu encontraria outros livros que eu comecei e não concluí. Mas, eu vou parar por aqui, tá? Esses são os que eu lembrei assim na hora e trouxe pra cá e não vou selecionar nenhum como promessa de leitura. Então, esses são os livros, se vocês já leram algum desses livros que eu apresentei e quiserem comentar alguma coisa comigo, fico feliz. E não façam o que eu faço, terminem as leituras de vocês, mas também não tratem a leitura como uma imposição. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí, gente. Um beijo, obrigada por assistir meu vídeo. e aí Legenda Adriana Zanotto